Certidão de nascimento, divórcio, registro de imóvel, tudo isso pelo celular, sem fila e sem burocracia. Com a modernização dos serviços dos cartórios de registros públicos, cidadãos e empresas vão conseguir certidões eletrônicas e centralizadas sem precisar ir pessoalmente a um dos 13 mil cartórios espalhados pelo país. Vai livrar a gente de pegar muito o trânsito, vai fazer de casa e só tem a favorecer de todos nós. Vai começar a aceitar as assinaturas digitais, pagamentos, integração entre os sistemas, isso só vem a agregar na vida principalmente das pessoas que precisam desses serviços. O sistema eletrônico de registros públicos, o SERP, deve começar a funcionar em janeiro do ano que vem. Por meio dele será possível, por exemplo, registrar e financiar um imóvel em até cinco dias úteis. Hoje, o prazo médio para o registro de um imóvel no Brasil varia de 23 a 52 dias. O cidadão também vai poder fazer pagamentos com cartão ou pelo celular. É que muitos cartórios ainda trabalham apenas com dinheiro em espécie. Com o SERP, isso passa a ser, de forma, ao alcance, passa a ser nacional. Então a pessoa que vai a um cartório do sul do Brasil vai encontrar o mesmo procedimento, um cartório no norte do Brasil. É o mesmo procedimento que ela vai encontrar no celular, na palma da sua mão.